Aê, esse daí é o DJ Brian ZL, porra O DJ Brian da ZL te convocou pra treta O VNDF te convocou pra treta Vou tacar, pirocar dentro da sua buceta Vou tacar, pirocar dentro da sua buceta A pirocar dentro da sua buceta Vou tacar, pirocar dentro da sua buceta Vai jogando o rabetão, jogando o rabetão O Brian da ZL você desce até o chão Vai jogando o rabetão, jogando o rabetão O Brian da ZL você desce até o chão Vai jogando o rabetão, jogando o rabetão O Brian da ZL você desce até o chão O VNDF você desce até o chão O DJ Brian da ZL te convocou pra treta O VNDF te convocou pra treta Vou tacar, pirocar dentro da sua buceta Vou tacar, pirocar dentro da sua buceta Vai jogando rabetão, jogando rabetão O Brian da ZL você desce até o chão Vai jogando rabetão, jogando rabetão O Brian da ZL você desce até o chão Vai jogando rabetão, jogando rabetão O Brian da ZL você desce até o chão VNDF você desce até o chão VNDF você desce até o chão O Brian da ZL você está com o clássico Tidaiote que Matt CL